Salmo de número 3, Salmo 3, o nosso versículo é o 4, mas eu vou ler os 3 primeiros também, Salmo de número 3, versículos 1, 2, 3 e 4, ele vai nos ajudar, diz assim, Senhor como se tem multiplicado os meus adversários, seja talvez o seu caso, pastor Jaime, tantas adversidades, tem gente que chega a dizer assim, não tem um setor da minha vida que não tenha uma adversidade, é na saúde, é na família, é nas finanças, é no emocional, já viu aquela pessoa que diz assim, olha eu não tenho um lugar no meu corpo que não tenha uma dor, muita gente está assim, ainda tem mais um agravante, o que? E são muitos que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, não adianta ir a igreja, alguém já falou isso para você? você está perdendo tempo, você ouviu, coitado, não estou fazendo aqui uma autodefesa não, mas conta ver alguém, vai dar dinheiro para pastor? Acho que não deu nada não, acho que o negócio está vazio aqui, mas você já ouviu muito isso, porque eu não cheguei pessoal, com o microfone na mão não, cheguei sentado, e quando eu comecei na igreja, eu também ouvia isso, entenda? Esse é o outro, está ficando fanático, outro está ficando maluco, outro está fazendo não sei o que, e quando eu entrei para o ministério, eu lembro de um parente da minha mãe, e falo assim, agora ele vai ficar rico rapidinho, os anos se passaram, isso não chegou não irmão, mas te digam de uma coisa, porque não temos que ter vergonha, temos que ter a tranquilidade de Deus, porque a Bíblia diz, procura apresentar-te a quem? A Deus, aprovado como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade, não tem que se envergonhar, não tem, não tem que me envergonhar, então você está em tranquilidade, pregar o evangelho, fazer com toda a transparência, mas então, aqui está, como tem se publicar, e não adianta, não tem mais jeito para você, mas aí diz, mas tu Senhor, és um escudo, Deus nos protege, não só desses ataques, que não deixa aquilo entrar no nosso coração, não deixa aquilo nos contaminar, ele diz, a minha glória é o que me dá a vitória, e o que exalta a minha cabeça, o que levanta a minha cabeça, e não me deixa abaixar a cabeça diante dos inimigos, aí vem agora, nosso versículo, com a minha voz, clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o Seu Santo Monte, tem oração, que ela é personalíssima, o que é isso? Ninguém pode te representar diante de Deus, não vale representação, é oração que você tem que fazer, um exemplo, se eu pequei, entenda, por mais que você ore por mim em Jesus, tem misericórdia do Jaime, perdoa o Jaime, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que clamar com a minha voz, Deus misericórdia, eu, como eram meus filhos, eu falei a mesma coisa, olha, por mais que eu goste de vocês, mas a salvação é individual, você tem que tomar uma decisão por Jesus, quando eu levei eles a Cristo, é importante, então nós temos que abrir o coração para isso, tem situação que você está esperando uma oração, não vai encontrar, eu vou encontrar um homem que tem uma oração forte, eu vou encontrar um homem, não, não, tem situação que é você com Deus, por exemplo, Isaías capítulo 38, todo tem matéria nova, agora estou dando que já passei, Isaías 38, um caso conhecido, Ezequias, rei de Judá, você está em Salmos, passa provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, 38, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, porquê? Deus não tinha poder para curá-lo? Ou Deus não queria curá-lo? Não, tem situação que a casa, se a casa não estiver em ordem, Deus não pode se manifestar, é necessário, porque morrer pessoal, todo mundo vai morrer, mas você não pode morrer com a casa não estando em ordem, porquê? Porque depois da morte, tem o juízo, e aí você vai perder a salvação, se a casa não estiver em ordem, tem gente que vai para o túmulo com ódio, com mágoa, leva mágoa para o túmulo, leva o ódio, leva um pecado não confessado, porque pecado não confessado é pecado que existe, ele pode ter acontecido há 30, 40 anos, é necessário, então há situações que você não vai ter a oração do profeta, do pastor, do pregador, você tem que se acertar, quando ele ouviu isso, ele orou, fez o certo, então virou Ezequias, o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse, ah Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, Ezequias fez a oração que eu faço, que você faz, que todo mundo faz, ele tentou se justificar a Deus, isso não pode acontecer comigo, isso não poderia acontecer comigo, porque eu tenho uma vida no altar, eu tenho uma vida limpa, mas ele parou, parou e a Bíblia diz, Ezequias chorou, Ezequias, muito isso, porquê que ele chorou? Deixa aqui, versículo aí, no capítulo 38, versículo 17, o que ele diz? Eis que para minha paz, eu estive em grande amargura, ele entendeu, que Deus, entenda bem, permitiu aquela amargura, aquela doença, cuidado, não foi vontade de Deus, foi permissão, cuidado, a diferença entre vontade e permissão, Deus, permitiu que aquilo acontecesse, eis que para minha paz, eu estive em grande amargura, tu porém, tão amorosamente, abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas, todos o que? Os meus pecados, ué, mas ele disse que não tinha pecado, ele não tinha falado para Deus? Eu andei com o coração sincero, eu fiz o que era reto, é que eu tenho explicado, a oração não é monólogo, onde só tem uma parte falando, não, a oração é um diálogo, você fala com Deus, e Deus fala com você, e ele mostrou para Ezequias, que a casa dele não estava em ordem, aqui no livro de Isaías mesmo, no capítulo 59, Deus não mentiu quando ele disse, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir, ou seja, Deus não perdeu o seu poder, Deus não perdeu a sua habilidade, a sua capacidade, mas, as vossas inigüidades, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, encobre o seu rosto e vós, para que vós não ouçam, já podemos voltar lá para Ezequias, no 38, veja, o que Ezequias, o que Isaías falou a Ezequias, olha, a sua casa não está em ordem, há uma parede entre você e Deus, eu estou clamando, Deus não poderá te atender, mas pastor Jaime, Deus atende a pessoa quando chega, tudo bem, mas ele já era um conhecedor da palavra, é diferente, Deus não leva em conta o tempo, está ignorando, no momento que a pessoa tem entendimento, eu costumo dizer que é como um filho que você tem, eu tenho quatro filhos, já são todos adultos, já tenho um neto agora, mas os filhos são adultos, eu tenho um filho, por exemplo, de 31 anos, chega em casa e diz, pai, me dá banho hoje, eu falei, rapaz, esse cara está doido, ele disse, vou levar ele ao médico, é verdade, não tem algum problema na mente dele, um dia um homem teve um problema, ele estava conversando normal, assim, conversando, só que as conversas dele eram desconexas, quando ele chegou no médico, o médico perguntou, quem é esse que está contigo? Ele olhou para o filho e disse assim, esse é o meu pai, você é o pai, ele é teu filho ou teu pai? Não, é meu pai, aí o médico viu, fizeram um exame aí, o médico fez, ele tinha tido um AVC, uma coisa que aparentemente não deixa essa sequela, quando nós pensamos em AVC, nós pensamos na pessoa arrastando a perna, a voz, coisa, não, ele era um homem normal, mexeu aqui, mas aí quem explica isso é a ciência, não sou eu que sou leigo no assunto, não vou entrar na pré, que não é minha, então, mas o que eu quero dizer para você, então se ele fala isso, eu vou dizer o quê? ele tem algum problema, ele tem algum problema, porque ele cresceu, ele sabe fazer as coisas, todo mundo cresce, o Ezequiel então não era uma criança, era um homem que tinha uma experiência com Deus, a casa dele não estava em ordem, e coisa grave ia acontecer, que eu estudei recentemente, o quê? voltou no 38, e ele diz no versículo 4 agora, então veio, depois que ele orou e chorou, então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, então Deus não queria a oração do profeta, era a oração do doente, a oração do rei, ele queria a oração do doente, e ele queria o quê? Ver o quebrantamento dele, ele se quebrantou, quer dizer, ele abriu o coração diante de Deus, falou a verdade, ele viu quando Deus mostrou para ele, ele chorou, Deus não vê como vê o homem, lembra do que diz 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, coloca para mim por favor, 1 Samuel 16, 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, Deus olhou para o coração do Ezequias, e viu um coração quebrantado, um coração realmente arrependido, por isso diz, eu vi a tua saque, eu vi o teu coração quebrantado, no Salmo de número 33, versículos 13 e 14, que são curtos, eu leio para você, ele diz, o Senhor olha a Deus dos céus, e está vendo a quem? a todos os filhos dos homens, 14, da sua morada contempla todos os moradores da terra, 15, ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras, então Deus contemplou o coração de Ezequias, e viu aquele coração quebrantado, e disse, eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, eu defenderia essa cidade, Deus não poderia, defender aquela cidade, então Deus permitiu acontecer aquilo, aquela doença, entenda bem, para que Ezequias se quebrantasse, cuidado, para você não pegar um ditado popular, que não é bem bíblico, mas costumamos usar também, o que? quem não vem pelo amor, vem pela dor, não, Deus está mostrando, Deus permitiu, não foi vontade de Deus, para que ele então colocasse a casa em ordem, porque o inimigo iria entrar ali, o rei da Síria, ia fazer um estrago muito grande na vida de Ezequias, na família dele, muito pior do que a morte dele, porque ia também matar os filhos, ia barbarizar a cidade toda, então Deus permitiu, aí ele fez, agora eu poderia defender essa cidade, Deus quer defender você, qual é a nossa mensagem? clame com a sua voz, Deus, onde eu erguei, onde eu tenho errado, só tem misericórdia de mim, volta lá no Salmo de número 3, Salmo de número 3, e ele diz então, versículo 4, que paramos, com a minha voz, clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde seu santo monte, 5, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, quando isso acontece, pastor Jaime, quando você crê que Deus está no controle, é um ditado muito usado no meio do povo de Deus, Deus está no controle, quando você crê que Deus está no controle, você descansa, você sabe que Deus está agindo, você pode não ter a saúde ainda, você ainda está sentindo a enfermidade, você ainda está sentindo o mal, o bolso pode estar vazio, você pode ver o filho, mas você sabe que Deus agindo, então você deita e dorme, e ele diz mais, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se pusserem contra mim, é o meu redor, não importa quantos são os inimigos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios, que violência, pastor Jaime, que brutalidade de Deus, não, não, isso aqui é figura para nós, o nosso Deus é bom de briga, ele humilha o diabo, pode ter certeza disso, quando você coloca Deus na batalha, você pode se alegrar que a vitória é sua, terminando a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, Glória a Deus.